Eu achei que ele estava bom, saiu o filho do vídeo e mandou para ele. Ele está como? Física mesmo. Ele está desidratado. Ele está do jeito mesmo. Ele está desidratado. Agora não está mais, certo? No momento agora não está mais. Ele tirou de mamãe. Ele é muito desidratado. Ele agora é mesmo que o pessoal aqui vai levar ele para fazer o que vai. O pastor Márcio está ali? Diego. O pastor Diego está aqui. Ele faz campanha. Ele está fazendo uma campanha. Vamos aqui na rede social. E para onde ajudar outros? As condições sub-humanas que o Deus está vivendo atualmente. Está aí todos os livros da rede social, se você for. Então a pessoa que vai assistir, vai lá no perfil de emissão. Vai estar vendo lá o vídeo que a gente fez ao vivo. Já deu um banho no rapaz? Já, já está. Filosquinho, né? E aí, grande homem. Tudo bem? Postamos um link lá oficial. Eu quero deixar bem claro aqui. Esse doutor também? Isso aí é uma coisa muito bonita. A gente fez outra matinha, a não ser essa. A gente começou com esse plano de grande, juntamente com alguns familiares, né? Algumas pessoas que estão aqui cuidando do Lucas, de volta do Lucas, né? Estão dando todo o amparo, toda a assistência. E a gente começou e foi assentado que esse valor, que vai ser arrecadado, toda a doação do Brasil, todas as pessoas do Brasil que estão se mobilizando para ajudar, vai ser para ou reformar a casa do Lucas, ou então comprar uma casa em outro lugar, colocar o Lucas e deixar ele bem aparado perante a sociedade. Estão fazendo um vídeo aqui. Estamos aqui ao vivo, direto da casa do Lucas. Página acontece na Bahia. Pessoal de equipe de TV da Bandeirantes, aqui no 67. Pessoal de equipe de TV da Bandeirantes, ali o nosso jovem. Ele não estava falando. Ele escolheu a roupa para vestir. A roupa foi uma abençoada que doou para ele agora. Já está dando risada. Dá risada aí, Lucas! Dá risada! Dá risada! Fala essa cabeça, você lembra? Dá risada! 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 Estamos ao vivo aqui com o jovem Lucas, Equipe de reportagem. Pastor. Família que o acolheu. O que acontece na Bahia. Vamos acompanhar aqui um pouquinho do trabalho, né? O sablante dele já está bem mais tranquilo do que estava naquele vídeo. O pessoal, olha aqui. É, o disquezinho vinha, tá vendo? Dá uma força. Vamos dar um reforço nessa campanha. Dezenove anos, Lucas de Queiroz? É. Lucas é o apelido dele, mas o nome dele é Florendal. Moreira de Queiroz. Esse aqui é o Florizal. Vamos lá. Vamos lá. Tem que levantar. Esse é Florizal da Moreira de Queiroz. Esquecido o Lucas. O rei da matemática. O rei da matemática. O rei da jovem anos. Ele não consegue se expressar mais. O rei da matemática. E o que acontece com ele? O rei da matemática? É, o rei de que estão vendo. Abadindo a situação. Magrinho. O pessoal aqui vai fazer... Levá-lo para uma clínica, né? O dia vai fazer alguns exames, né? Para poder cuidar da mesma posição dele. Só que ele tem que trabalhar, que é uma posição sub-humana. Fala Lucas Pelo menos o sorriso saiu Momento de muita emoção Glória a Deus Sorriso aí Pronto Olá Lucas Deu um sorriso pro pessoal da página Acontece na Bahia Que tá acompanhando Deu um legalzinho pra galera Estamos juntos nesse projeto Estamos aqui ao vivo Pessoal da casa aqui Como é o nome da senhora mesmo? Miriam Filma aqui rapaz Dona Miriam que adotou esse rapaz Estamos aqui com o Lucas aqui agora Aqui são doações? Doação Doação Doando Todo mundo mobilizado aqui Glória a Deus gente Eu tô aqui até emocionado nesse momento O Lucas já tá aqui sorrindo Com a gente contente O pessoal da Band Tá filmando Acaba de chegar aqui O missionário Eloy Foi ele um dos principais Tudo bem meu querido? Como é que vai? Foi em contato comigo Uma das principais pessoas que conseguiu aqui Nos trazer ao Lucas E nós temos que louvar a Deus Pela vida desse homem aqui Parabéns Ele foi em contato conosco Isso Tem sempre empenhado Então contato com o pessoal da página Vamos sim E o Lucas tá aqui Vamos sim Vou agora levar o Lucas Pro centro médico Pra gente fazer o exame Fazer todo o exame dele Com o Júnior Cadê o Júnior? O pessoal tá pedindo pra ver o sorriso dele aí de novo Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? O pai Vai sorrindo aí O pessoal fica muito feliz Com esse carinho que ele tem tido E a gente da página Você vai agora? Mas ele não pode ir com a gente não, né? Pera só um pouquinho Tem muita gente chegando aqui pro vídeo ao vivo E o nosso objetivo aqui Eu como editor da página A gente veio pra dar uma força na vaquinha, né? Fazer uma coisa muito bem organizada Pra evitar essas críticas que às vezes tem na internet Então o pessoal tá vendo que ele tá mais feliz Tá mais amparado Graças a Deus E é vocês que estão aqui amparando, né? Então a página Você viu, né? Hoje já postei aquelas fotos Já tá com um milhão de visualizações Pessoal torcendo pela recuperação dele Pela dificuldade que ele enfrentou A vulnerabilidade com o que ele tava naquele vídeo Então eu, como editor da página Acontece na Bahia Eu prometi alguém, né? Que tinha que vir aqui Hoje a Eloy e a outra moça também Que você, Giovanni, passou contato E aí estamos aqui Agora eu queria saber da senhora que adotou Dona Miriam, né? Dona Miriam adotou Não, fique mais um pouquinho aí Você é a estrela da festa aqui Não pode sair aí Levar ele pro centro médico Rapidinho, né? Rapidinho Somente uns 10 minutos Viu? Pode ser? Tem condição, Bessa? Tem condição? Olha sim, mas não demora muito não Pra ele não perder a consultão Não, uns 10 minutos só Sinta aí, Lu Então como foi? Levante um pouquinho, minha querida Pode ser? Fica ao lado dele aqui Como foi a sensação da senhora adotar Assim, praticamente, esse jovem Que fez tanto sucesso E tava no ostracismo Porque às vezes a vida é assim, né? Você tá no auge, cai Mas aí vem alguém e te resgata, né? Isso é muito bonito Como é que foi a sensação da senhora? Tá fazendo esse sorriso desse jovem Reaparecer novamente? Fazer ele voltar O que ele era, né, Luca? E quando eu vi ele Meu coração doeu Quando eu não tenho palavras Fazer ele na casa Do dia que eu encontrei ele Também a senhora adotou Esse outro rapaz também, né? É É Cabelo Senta pessoa bonita Cabelo estiloso Ah, tá certo Então a página acontece na Bahia Convido a vocês que estão assistindo A gente vai colocar O número da O número da conta O número da conta Mais tarde nos comentários A gente também falou com o pastor Que a gente vai acompanhar, né? Importante A vaquinha Isso tudo Uma estrutura melhor Pra ele viver E acima de tudo Não ser uma coisa emotiva, né? Porque a emoção vem Toma conta Depois passa Então a gente vai estar sempre aqui Acompanhando Esse caso aqui Então cadê aquele sorriso, Lucas? Pra aquela galera que gosta de você Aquele pessoal Cadê? Cadê? Ah, não fosse não Deixa ele à vontade Aí ficamos felizes Com isso aí, viu? Quem que vai na casa dele comigo? O pessoal falou aqui Cadê? Ele leva aqui, ó Tira uma foto minha com ele aqui Pode ser? Tira Aí você me manda pelo WhatsApp Vem aqui a senhora também Vem aqui, pastor? É lá, pai É lá, pai Vamos lá Tirar uma foto Tira um bocado, Pac Encoste Encoste, dona Miriam Encoste, dona Miriam Vem lá Vem lá Vem lá Fica aí, Lucas Fica aí, Lucas Todo mundo quer tirar foto Acosta a mão um pouquinho, gente Acosta a mão um pouquinho Acosta a mão um pouquinho Dona Miriam Com todo carinho de mãe Adotou ele, né? Tá dando um suporte Ele também vai fazer consulta médica ali A doutora também, velho Doutora, velho, dá uma força? A minha psicóloga Ah, tá bom Qual o nome da senhora? Ramona Sousa Ramona Sousa tá aqui fazendo Então, muito bonita essa história, né? A solidariedade do povo baiano, nordestino Gente até de Londres Entrando em contato Da Itália Estados Unidos Pessoa da Holanda Estadinha Todo povo aí Tá se mobilizando No Brasil E fora do Brasil Pra ajudar o Lucas Isso Eu só quero agradecer a Deus E a todas as pessoas Que estão colaborando Que estão ajudando o Lucas Né? Nessa situação Vamos lá Agora vamos levar o Lucas ali No centro médio Certo Fica aí Eu vou voltar pra Salvador Daqui a pouquinho Não esqueça de mandar essas fotos Se não, viu? Se puder mandar logo agora Que aqui eu já faço Uma divulgação O link da vaquinha O senhor mande pra ele Pronto Já tem lá no segundo Não, não O que me chegou Foi um de Goiânia Pronto E aí eu não quis Vou te mandar Agora Eu não quis publicar o de Goiânia Porque eu não sabia Qual era oficial, né? Queria vir Você é homem aí, ó Vem aqui Homem é esse aí, ó É Nosso amigo Lucas aqui Se recuperando Força, meu guerreiro O povo tá mandando Muito abraço Deus abençoe Alô Tiago Alô Cárcia Cassinha Muitas pessoas Se sensibilizaram Parabéns, pastor Pela iniciativa aí, viu? Glória a Deus Deus é o que é A página acontece na Bahia Mostrando aqui A sua força Aqui estamos em Feira de Santana Ao vivo O pessoal aqui da vizinhança Acolheu eu com muito carinho E agora ele vai ali fazer uma consulta Ele vai ali fazer uma consulta E a gente Veio aqui acompanhar, né? Tudo isso E esse rapaz ajudou muita gente, né? No sentido de Um vídeo humorístico Um vídeo Fez sorrir Mande aí seu comentário Mande seu comentário Compartilha esse vídeo Valeu, pastor Depois mantém a gente formado, viu? Eu vou conversar aqui com Dona Miriam Depois Vou voltar pra rodoviária Pra pegar o buzu De volta pra capital Conhece Baixa Grande? Não, eu tinha uma colega Que tava lá Tava lá, né? Deixa eu apertar a mão dele aqui Dê um alô pra galera aí de novo aí Boa sorte aí, viu? Boa recuperação O povo tá torcendo por você, Lucas São Guerreiro Valeu, pastor Valeu, irmão Beleza Boa sorte, meu garoto O Brasil quer lhe ver sorrindo O mundo quer lhe ver feliz e contente Alegre Eloy, foi você que fez um dos vídeos, né? Ou você já fez um segundo vídeo Ou você fez o primeiro vídeo Na verdade, o primeiro e o segundo vídeo Que fez foi a Nilvânia Fique só mais um pouquinho aqui Assim Aqui, tá beleza Conte aí o que você percebeu lá Nessa situação No primeiro vídeo Que fez foi a Nilvânia E o segundo também Algumas pessoas me ligaram Querendo saber o que tava acontecendo E aí eu procurei a casa do Lucas Achei E vi ele deitado naquela situação Ele começou a gemer Eu percebi que ele tava pedindo água Que eu estava com um pouco d'água Tava pedindo água Aí eu fui e dei água a ele Ele não tava conseguindo nem se levantar E comecei a fazer campanhas no Facebook Pra o pessoal ajudar ele A maioria das filmagens, das fotos Foi eu que tirei E até passo em várias filmagens Mostrando outras Sim, eu vi um dedo daqueles vídeos Que você me mandou Mas somente eu pergunto, Eloy Ele, assim, antes Ele não tava sendo cuidado por ninguém Tava lá, assim, vivendo sem alguém Para ele Como é que você sabe dizer Mais ou menos A mãe dele também tem problema, né Pessoal A mãe dele tem problemas mentais Abandonou ele Então precisa de ajuda também, né A mãe dele também precisa de ajuda E a gente chegou lá E a gente chegou lá Viu louca naquela situação Vamos Deixa eu só fazer uma presença aqui com dona Miriam Você vai comigo? Eu também? Pera aí, deixa eu só Dona Miriam Faça uma gentileza aqui Que eu vim ligeirinho Mas melhora devagarzinho Porque a senhora fez foto muito bonita E eu caço os pés assim, ó E machuca Vou dar uma pequena ajudinha aqui, viu? Obrigada Já dá pra manter um pouquinho, né Isso, cuide bem Cuide bem desse garoto O pessoal gosta muito dele Pode deixar Emocionou a internet Eu nunca vi um negócio desse De ontem pra cá São 10 milhões de visualizações Somente uma página Então gente do exterior Gente que acompanhou o primeiro vídeo dele Que sorriu muito, né Porque quem faz alguém sorrir É uma dádiva É Então o pessoal tá muito solidário Com isso E eu, da página Acontece na Bahia O pessoal entrou em contato A Eloy, a outra menina Estou aqui pra poder ajudar, viu? Hum Com prazer Igualmente, viu? E o senhor vai votar aqui Vou votar Vou votar pra ver ele sorrir Sorrindo mais Mais forte Trazer um presentinho pra ele Fazer uma presença E deixar um abraço Em nome do povo de Baixa Grande Baixa Grande é minha cidade Obrigado por tudo E a gente manda outro também Lá do sertão Me dê um abraço aqui Aí, muito obrigado De coração, viu? Igualmente, viu? Deixa eu cumprimentar O pessoal aqui Doutora Ramona Decorei o nome, tá vendo? Ramona, né? Tá ok Tchau, tchau Bom dia a vocês Vou pra rodoviária agora Pegar Pegar meu buzu Bom dia a vocês Vem ali a casa Vamos lá? Bora Pronto Vamos ver a casa Que eu tava vivendo É, tem que dar uma força também É perto Ela aí Você vai comigo Eu peço Uber pra rodoviária Na estante Viu? Daqui Ele é É Uber? Então pronto Já faz as duas coisas Já vem pra cá Que de cá Já vai com eles Estamos em Feira de Santana O jovem Lucas foi Fazer exames Ser consultado ali Editor Romulo Fontoura Ao vivo Diretamente É de Feira de Santana Conhecida como A Princesa do Sertão E a gente aqui Acompanhando Essa situação O rapaz É muito bonito ver isso O povo baiano Nordestino Brasileiro De outros países também Se mobilizando Por uma causa tão bonita Vamos ver agora A casa Aquele Aquele tábio Dei ali uma pequena ajuda também Dentro de minhas possibilidades Estamos aqui no bairro Esse bairro é Calumbi, né? Lá de Calumbi Feira 9 Isso Essa cidade tá crescendo muito Feira de Santana Isso vamos compartilhar Pra mais gente Ver, né? A história dele A gente Gravou um pouquinho ali Da entrevista Dona Miriam Com todo Com todo amor Adotou ele Tá cuidando dele Não quer que ele fique No abrigo não Ela vai tomar conta dele Essa ação é digna De aplausos E nós temos que Valorizar isso Daniela Ribeiro Estamos ali Estamos ali indo Eu vou lhe esperar Eloy Esperar nosso amigo ali Que entrou em contato Aqui sou eu Adotou Rômulo Fontoura Ao vivo Muito feliz Por fazer parte Dessa história Aqui Alô Leonardo Do Monge Gisele de Almeida Quem puder compartilhar Compartilha Quem tá chegando agora Jovem Lucas Foi no hospital Ou foi no posto de saúde Hospital Hospital, né? Recebi acompanhamento médico Mas ele já deu um sorriso hoje Vários sorrisos Ontem Ontem naquele vídeo Ele tava meio triste Já tá mostrando a sua Sua alegria Resultado do Do carinho, né? Quando você Dá carinho a alguém Ela desabrocha Ela se sente feliz Se sente segura Essa segurança psicológica É muito importante Pra qualquer pessoa Independente Independente de classe Classe social Etnia Estudo Ao vivo de Feira de Santana Estamos indo ver a casa Isso é só o responsável Pela companhia Que tava tendo O que eu vi Já vimos Está vivenciando ali O que eu vi É uma hora de perto O Mulo Fontoura Aqui É de Torromo Pode não acontecer Na Bahia Na verdade Não sabemos O tempo exato Mas já tem Um dos dias Que a gente Enviou ele Nessa situação Ele aí Eu prometi Que vinha e vinha Viu O Mulo Fontoura De Baixa Grande É assim, né? Não é a primeira Campanha Que a gente Colabora E também Isso não Nos torna melhor Que ninguém Vem pior também Isso é só Nossa obrigação Como humano Como ser humano De estar De estar ajudando De estar auxiliando Valeu, meu irmão Boa sorte Pessoal da Bandeirantes Ali Brasil Gente Participando Fizeram um vídeo Aqui na casa Veio mais equipe De reportagem Hoje Alguma Programou Estão ligando Para mim Estão ligando Para marcar Pode ser Pode ser Pode ser Manômero Que elas Têm ganhado Repercussão Nacional Ele que foi Um dos Memes É um dos memes Mais famosos Da internet Fala assim Foi naquela época Mais antiga O rei da matemática Digamos assim Isso sensibilizou Fez muita gente Sorrir Tornou o dia De muita gente Melhor Mais agradável E hoje A população Retribuindo Esse carinho Esse enorme carinho Aqui a rua A rua E a gente aqui Acompanhando Nessa Devagarzinho É um Inclinado De imagem Aqui Anderson A gente vai Colocar aqui Nos comentários Depois O link Da vaquinha E o número Da conta De Eloy Eloy Que é um rapaz Que está em contato Com a gente Tem vínculos Com a família Que está cuidando dele Nos garantiu Que a gente vai Acompanhar Direitinho Toda A progressão Desse Desse caso Ferreira de Santana Que é conhecida Como a princesa Do sertão E é uma das Maiores cidades Do Brasil A maior cidade Do interior Do nordeste Ferreira de Santana Muito grande Sim, eu vou colocar Aqui nos comentários Depois Para ficar Acessível A todo mundo Cuidado Aqui a situação Chegando perto Da casa Bom dia Como está senhora Tudo bem Tudo em ordem A casa aqui Entrada Aqui né Aqui é a casa De Lucas Isso E aí é a casa Do marido Da mãe dele Certo Deixa eu mostrar Aqui a casa Assim assim É realmente É realmente Uma situação De muita Muita calamidade Que está o local As telhas quebradas Exposta ao vento A chuva Sofá Sofá Aqui foi o sofá Que você encontrou Deitado Isso Ele passava o dia Aqui Ele só passava Aí deitado Não levantava Também ele não tinha força Para levantar Sozinho Deixa eu mostrar Os outros Comodos Da casa Aqui é uma casa Né Uma situação Calamitosa Um pouco de bagunça Aqui realmente Uma situação Que não é Não é Digna Para um ser humano Aqui ó Parece que parte Do telhado Cedeu aqui Ou essas telhas Eram para Para colocar Não sabe dizer né Não sei É Casa Muito modesta Mas também Situação De calamidade Como vocês podem ver Aqui ao vivo Aqui um banheirozinho Improvisado Esse comodor aqui Está fechado É de outra casa Ou acessa Ah não Acessa por aqui Como vocês podem ver A situação De extrema Extrema Vulnerabilidade Gente É o pra isso Quem puder ajudar A gente vai colocar Depois aqui O contato De água A vaquinha Oswaldo Barreto Lucas A gente entrevistou Ele ali rapidinho Ele foi No hospital Ele tinha horário Marcado lá Não poderia perder A consulta né Explique aí Eloy Que tinha Um procedimento Marcado né Nós marcamos Uma consulta Para o Lucas No centro médico E já estava Com o horário Acima da hora Aqui está O lugar Onde o Lucas Foi achado No sofá Ali foi até O copo Que eu conversei Contigo Falando que Entreguei água A ele Foi nesse copo Estava com sede Com sede né Estava com sede Aqui foi o vaso Onde Trouxeram comida Para ele Onde passa Também O resgate Da SAMU Quando a SAMU Resgatou ele Ele estava Deitado Deitado Nesse sofá Quando o pessoal Da SAMU Chegou Esse vídeo Eu vi Você me enviou Esse vídeo Né É Eu vi Esse vídeo Não ele não Virou youtuber Não gente Se alguém Ganhou dinheiro Com o vídeo Dele Foi alguém Que divulgou Mas ele Propriamente Olha a situação Que ele morava Sabe dizer Se ele recebe Algum auxílio Do governo Alguma coisa Não é aposentado Nem nada Tem que aposentar Esse rapaz Porque ele Tem a questão Psicológica Não pode trabalhar Então a obrigação Do governo Dá assistência E agora o Lucas Ele está com depressão Aí que Aumentou mais ainda A gravidade Do problema dele Aí depressão Ele não gosta muito Do irmão não Porque na hora que O irmão dele estava lá Ele deixou as mãos Assim Foi né É porque também A situação que a pessoa Fica né E tudo mais Acaba se tornando Mais vulnerável Mas o nosso objetivo Aqui é talvez Unir a família Tirar essas Diferençazinhas Que pode ser coisa Do momento Também ajudar a mãe A gente não sabe A situação Talvez se une Porque a mãe Trata melhor Tem isso né Aí acaba Deixa eu mostrar Aqui de novo A casa Situação Também já Ele já comeu Fezes deles Foi mesmo Que situação Chegou a esse ponto Tomara que Mais nunca Isso se repita Que dê tudo certo A gente A gente vai A gente vai unir forças Eu particularmente Edito Romulo Já fiz uma pequena presença Vamos usar a força da página Acontece na Bahia Vamos Vamos colocar depois Nos comentários O link da vaquinha Para poder ajudar Mostrar aqui um pouquinho Show aqui na frente Algo está Isso é assim Aqui gente Viu Eloi está Batendo papo Ali com o pessoal Mostrar um pouco aqui O panorâmico Da situação Ele foi o médico Aqui foi a casinha Do Lucas né Dona Miriam Adotou ele É a gente A gente quer que tudo dê certo Que haja Concórdia Que haja união Que haja união Em tudo Quantos anos você tem Eloi? 23 Você Já participou De alguma causa social Antes? É a primeira vez que Já nós temos O costume De sair por aí Entregando Sopa Pão Para o pessoal Morador de hoje Aqui em Feira mesmo né Aqui em Feira e Santana Certo Aí abraçamos essa causa Não podia deixar o Lucas Claro De jeito nenhum Parabéns Aqui a psicóloga ali Acompanhando O pessoal está perguntando A mãe Morou com ele um tempo né Depois ela saiu E deixou ele só né Isso Abandonou Deixou ele só Tomara que haja uma Comparação né Porque o perdão é bonito né Se puder Francisco Marques Edson Rodrigues Você nasceu aqui mesmo Em Em Seira Nasci Nasci Sou morador aqui Do bairro Do Feranove Morador de Feranove né Isso Dona Dona Miriam Tem algum parentesco Ou só é amigo Amiga de você Não sou amigo Amiga né Tá certo Então valeu gente Eu vou encerrar esse vídeo aqui Daqui a pouco eu começo Outro vídeo Esse aqui vai ser O nosso responsável Pela campanha De arrecadação Eloy Um jovem sério Dedicado Entrou em contato com a página Como é que você ficou sabendo Que a página Buscou contato com vocês Na verdade Eu vi uma costagem Da página Seguidor da página Seguidor né E vi a postagem Coste aqui você também E mandei Mensagem pra página Dizendo que Eu que tinha tirado Algumas Sim Que conheci o caso Que estava fazendo Campanha E graças a Deus A página Tem pessoas sérias Que se preocupam Com pessoa Com bem-estar Das pessoas E veio aqui Mostrar de perto A vocês O que está acontecendo Muito obrigado Iago A gente de vez em quando A gente pega Essas campanhas Mais extremas né Não sei se você viu O caso de Dona Fátima A mulher do muro Que tentou fazer o muro Uma vez Você viu esse vídeo Aí o pessoal Colocou A gente foi lá Graças a Deus Ela conseguiu Fazer o muro dela Conseguiu reformar A casa dela Já é uma melhoria De vida né Porque a dignidade humana Tem que ser no mínimo Na estrutura Da sua casa Do seu lar Do seu amparo psicológico Porque a gente sabe Hoje não sabe amanhã né Então um tem que estar Se sensibilizando Com a luta do outro Vamos O pessoal está indo Então bora Vocês vão andando Eu vou fazendo um vídeo aqui Mostrando a princesa do sertão Feira 9 Tchau gente Bom dia aí pra vocês Viu Brasil Valeu mocinha Sempre que a página pode A página se prontifica Nessa luta social Nessa causa social É muito importante Meu nome é Romulo Carvalho Fontoura Sou um dos editores da página Baixa Grandense Com muito orgulho Professor de basquete Há 26 anos Sem cobrar um real Aos meus alunos Pissiando Gosto de livros De fazer amizades Vamos torcer por O rei da matemática Botar aquele sorrisão Gravar aqueles vídeos Conseguir a aposentadoria dele Tudo isso Então valeu galera Muito obrigado a todos vocês Bom dia Bom dia Quem puder Quem puder compartilhar Compartilhe Quem puder comentar Comente Marque comigo Mais tarde Mais tarde Vou colocar aqui nos comentários Na descrição O número da Da conta dele E da vaquinha Então a gente vai encerrar aqui Eloy Dê aí um tchau pro pessoal Convide o pessoal A colaborar também Nós contamos com a ajuda De vocês Nós estamos fazendo Uma vaquinha Que está No nome do pastor Diego Santos E também O pessoal está ajudando Efeituando Depósitos Na minha conta bancária Vocês viram Que a gente não Estamos brincando Estamos querendo Ajudar o Lucas O nosso amigo O rei da matemática Valeu Muito obrigado pela atenção E aqui a gente Encerra o vídeo Editor Romulo Fontona Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Diretamente aqui De Feito Santana Vamos torcer Para dar tudo certo Com o Lucas Ele voltar A ser aquele jovem Alegre E amparado Com mais dignidade Ok Valeu galera Muito obrigado E Um bom dia A todos vocês